olá galera sejam muito bem vindos ao canal lucar news e vamos para mais uma notícia do dia é pessoal vocês ainda se lembram do ex jornalista da globo evaristo costa pois é está fazendo muito sucesso nas redes sociais ele postou uma foto que ficou muito parecido com o dj famoso sabe quem é o dj alok muitos fãs de evaristo disseram que parecia muito com ele que está gato igual ele mas claro que isso só foi só um efeito será que ele fez isso para se parecer com ele mesmo ou se ele tentava dar o visual fica parecido com a loki e vocês pessoal que acharam disso deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal